Bem pessoal, na nossa videoaula de hoje vocês vão aprender a fazer esse coraçãozinho para usar como chave ou até mesmo como lembrancinhas aí para festas, tá? Bem pessoal, para a nossa videoaula eu vou estar usando o restante de barbantes, né? Estou usando aqui o Novilo da Eco Brasil, número 3, que é a URDA 5, ele tem 150 gramas, tá? Vou estar usando o fio Monarca, é um fio bem bacana, 100% algodão, para quem queira adquirir os produtos da Soberano, eles tem loja no Mercado Livre, vou estar deixando abaixo na descrição do canal o link para você estar adquirindo os produtos. Tem produtos lá com frete grátis para toda a região do Brasil, tá bom? Também vou estar usando para esses fios a agulha número 2, que é para... vocês podem usar para esses barbantes, já que é a numeração 3, vocês podem estar usando a agulha 2,5, tá bom? Ou até mesmo a 3, eu tenho aqui a 3 que vai ser apenas para suporte e a agulha de 2mm que eu quero usar para deixar o meu ponto mais apertadinho, tá bom? A 2, a 3, a 2,5, também, tá? Tenho aqui uma agulha de tapeceiro, uma tesoura para remate e uma sacolinha, gente, isso mesmo, a gente vai usar uma sacolinha, tá bom? Bem, pessoal, então vou iniciar o meu trabalho com o fio Cru, que é o Monarca, eu estou usando a agulha 2mm, a agulha número 3 eu vou usar só para suporte, tá bom? Mas lembrando que vocês podem usar a agulha de acordo com o fio de vocês, eu estou usando aqui somente para o meu trabalho ficar bem apertadinho mesmo. Então aqui, como a agulha é mais fina do que o barbante, normalmente aqui ela vai dar uma mordida no barbante de vez em quando, tá? Então aqui eu vou fazer aqui, olha, 5 correntinhas, 7 correntinhas na verdade, então eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntinhas. Fiz 7 correntinhas, eu vou laçar o meu fio, vou fazer mais 1, 2 e 3 correntinhas. Aqui eu subi 3 correntinhas, vou voltar aqui, né, 1, 2, 3 e no quarto ponto de base e vou fazer aqui dentro 7 pontos altos, contando com minhas correntinhas, tá? Então eu tenho, contando com minhas correntinhas, eu tenho 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos, 5 pontos altos, 6 pontos altos. E 7 pontos altos agora. No mesmo pontinho de base eu fiquei com 7 pontos altos, contando com minhas 3 correntinhas que eu subi. Então laço meu fio, venho no próximo ponto e vou fazer 1 ponto de base. Fiz 1 ponto alto aqui, laço meu fio, venho no próximo ponto de base, na próxima correntinha eu vou fazer meio ponto alto. Então tiro a primeira laçada, fico com 2 na agulha. Laço meu fio, venho no próximo ponto de base e vou fazer meio ponto alto novamente. Tiro uma laçada, fico com 3 na agulha. Laço meu fio, venho no próximo, na próxima correntinha eu vou fazer novamente meio ponto alto. Tiro uma laçada, fico com 4 na agulha. Agora eu vou laçar o fio e vou tirar tudo junto. Então ficou assim. Então laço meu fio, venho no próximo ponto de base e vou fazer 1 ponto alto. Fiz 1 ponto alto, laço meu fio, venho no próximo ponto de base e vou repetir aqui dentro desse ponto de base, dessa correntinha. Na minha última correntinha eu vou fazer 7 pontos altos. Vamos ficar na mesma quantidade que fizemos do outro lado. Então tenho, faço 2 pontos altos. 3 pontos altos. 4 pontos altos. 5 pontos altos. 6. E 7 pontos altos. Então tô fazendo aqui com muito cuidado pra poder não ficar mordendo o barbante, tá? Já que eu tô usando uma agulha mais fina, tá bom? A agulha ideal para esse barbante é a número 3 ou a 2,5, tá? Então agora eu vou laçar o meu fio, eu vou vir no próximo ponto de base e vou fazer 1 ponto alto. No próximo ponto de base eu faço 1 ponto alto. No próximo ponto de base, agora nós vamos trabalhar. Olha, eu caminhei aqui com 2 pontos altos depois de ter feito as minhas 7 correntinhas. Agora no próximo ponto de base, vou fazer 5 pontos altos, olha. 1, 2, 3, 4, e 5. 1, 2, 3, 4, e 5. Fiz 5 pontos altos, agora eu laço o meu fio, venho no próximo ponto de base e faço 1 ponto alto. Eu já aproveitei pra poder esconder o barbante aqui, tá? Já vim caminhando com ele aqui seguindo. Agora no próximo ponto de base... Calma que eu pulei um ponto de base aqui, então ele tá bem aqui, ó, bem apertadinho aqui. Então temos 2 pontos de base aqui. No próximo eu faço outro ponto de base. Então eu fiz pra cada ponto de base ali, eu fiz 1 ponto alto. Então eu tenho 2 pontos altos aqui antes de fechar. Agora eu conto 1, 2 e 3 correntinhas. Tá? Elas estão bem apertadinhas aqui, 3 correntinhas. A gente vai prender aqui com 1 ponto baixíssimo. Prendi com 1 ponto baixíssimo. Agora eu subo 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar o meu fio. Vou vir dentro do mesmo pontinho de base. E vou fazer mais 1 ponto alto. Então eu fiquei com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Contando aqui com minhas 3 correntinhas, tá? No próximo eu fiz 1 ponto alto. Então laço meu fio, venho no próximo ponto de base. E novamente eu vou fazer 2 pontos altos, olha. 1, 2 pontos altos. Venho aqui no próximo ponto de base e faço novamente. 1, 2 pontos de base. Então esse fio aqui, pessoal, eu gosto muito dele. Ele é um fio 100% algodão. Ele é bem brilhante, tá? É um fio bem bacana mesmo. Eu gostei bastante. O brilho dele é bem legal. No próximo ponto de base aqui, vamos fazer 2 pontos de base. Então aqui a gente vai ficar com 14 pontos de base aqui no total. Naqueles 7 pontos altos, a gente tá fazendo 2 pontos pra cada ponto de base, tá? Então nos 7 pontos altos, a gente vai ter um total de 14 pontos altos em cima. Aqui, ó, no próximo. 2 pontos altos novamente. Sempre que morder eu vou voltar e fazer novamente, tá? Porque eu quero que o meu trabalho fique bem legal mesmo. Olha, fiz aqui 7 broquinhos de 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 broquinhos de pontos altos. Com 2 pontos altos em cada, tá? Temos 14 pontos altos aqui nessa lateral. Agora nós vamos vir aqui, ó. Vamos laçar o fio. Vamos vir aqui, vamos tirar meia laçada. Fico com 2 na agulha. Laço o fio. Venho aqui bem nesse próximo ponto. Tiro meia laçada. Fico com 3 na agulha. Laço o fio. Venho no próximo ponto de base. Tiro meia laçada. Fico com 4 na agulha. E fecho tudo junto. Fechei tudo junto, eu laço o meu fio. Agora eu tenho aqui 7 pontos de base nessa lateral. Então, aqui já de início, no 7 a gente vai fazer 2 pontos de base. Olha, 1, 2 pontos altos. Venho aqui, ó, no próximo, faço 2 pontos novamente. No mesmo ponto de base. Venho no próximo, faço 1 ponto alto. No mesmo ponto de base, faço outro ponto alto. Faço aqui, novamente, 2 pontos altos. Então, aqui é sempre broquinhos de 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Estou fazendo tudo com vocês, porque a videoaula é bem pequena mesmo. É bem facinho. Então, não custa nada eu ir até o final com vocês fazendo, tá? Não precisa pular. Então, aqui na lateral de 7 pontos altos, eu estou fazendo os meus 14 pontos de base. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Então, cheguei aqui e agora nós vamos fazer a parte de baixo aqui do nosso coração. Então, aqui eu faço 1 ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no meu terceiro ponto de base. das nossos 5 pontos de base, nos nossos 5 pontos altos aqui, tá? Então, aqui eu venho... Olha, mas eu vou contar com vocês para vocês não ficarem perdidos. Então, eu fiz 1, 2 e 3, né? Venho aqui, ó. No quarto aqui eu faço 1 ponto alto. Então, eu fiquei com 4 pontos altos. Agora, que eu toquei bem no meu ponto central aqui, no quinto ponto de base, nós vamos fazer aqui dentro. 5 pontos altos novamente, tá? Então, caminhei aqui, ó. 1, 2, depois de ter feito 7 aqui, né? Meu último ponto alto aqui de 2 pontos altos. Meu último bloquinho. Conto 1, 2, 3, 4 e 5. No quinto ponto de base, vamos repetir aqui dentro desse mesmo ponto, 5 pontos altos. Então, é por isso que a gente trabalha com a agulha mais fina, que é para facilitar aqui, ó. Para não ficar muito largo aqui os nossos pontos aqui, ó. Para ficar bem fechadinho mesmo, tá? Já que trabalhamos muitos pontos, então fica bem apertadinho. Então, aqui eu faço aqui, tenho 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou caminhar aqui com 1 ponto alto para cada ponto de base. Final aqui, meu último ponto de base. Conto 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu vou fechar aqui com 1 ponto baixíssimo. Fechei com 1 ponto baixíssimo, faço 1, 2 correntinhas e vou arrematar esse fio. Então, a gente corta o fio. Então, aqui vocês podem observar nosso coraçãozinho, ele já meio que está pronto. Dá uma dobradinha mesmo. Então, vocês vão fazer duas pecinhas. Eu já tenho aqui já adiantado a segunda peça. Vocês vão fazer duas pecinhas do mesmo jeito que eu ensinei para vocês agora, tá? Para a gente poder unir elas, tá? Faça as duas pecinhas de você e volta para a gente dar o acabamento, tá? Bem, agora nós vamos trabalhar com o novelo, tá? Esse novelinho é bem legal, o barbantinho dele. A gente vai pegar as duas e vamos unir ela aqui, ó. Parte de trás com parte de trás, tá? A gente vai juntar elas aqui e com o meu fio vermelho aqui, eu vou vir bem no ponto central aqui, naqueles pontos que a gente fecha juntos aqui, ó. Olha. A gente vai vir aqui também. Eu acho melhor olhar de cá para... Na parte da frente aqui, onde eu pego certinho aqui, tá? Então, pega o ponto bem no mesmo local, tá? Não pegue pontos diferentes. Se vocês acharem que está ruim, vocês peguem em outro local. Para poder ficar pontos com pontos, tá? Nós temos a mesma quantidade que temos em uma peça, nós temos na outra. Então, a gente tem que pegar ponto com ponto certinho, tá? Então, aqui nos três pontos fechados juntos, eu vou colocar o meu barbante, tá? Eu não vou amarrar ele porque não tem necessidade, é um trabalho que não vai estar lavando com frequência. Mas eu vou amarrar só quando eu voltar, tá? Então, não precisa fazer aquela amarradinha aqui. Então, aqui eu faço uma correntinha, uma puxadinha aqui e vou voltar aqui no mesmo pontinho de base e fazer um ponto baixo. Então, eu fiquei com um ponto baixo aqui no meio, vou vir no próximo aqui, ó. Pego o ponto de cá e o ponto de cá. Faço um ponto baixo. Então, pego no trabalho da frente, no próximo ponto, e no trabalho de trás, no próximo ponto. Esse fio eu deixo ele aqui, tá? Não mexo nele agora, depois a gente vai usar ele sim. E vou fazer um ponto baixo. Então, aqui eu caminhei aqui, ó. Note que... Note que aqui a gente tem o nosso primeiro aumento, tá? Eu caminhei com um ponto de base pra cada um deles. Agora sim, no segundo aumento a gente vai ter alguns aumentos também, tá? Então, aqui no primeiro ponto de base do meu segundo aumento do cru, eu já vou fazer um aumento nele. Olha, faço um ponto de base, volto no mesmo espacinho, vou fazer novamente um ponto alto. Um ponto baixo, tá? Fiquei com dois pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo aqui, eu faço um ponto baixo. No próximo eu faço dois pontos baixos. Um, dois no mesmo, no mesmo pontinho de base. No próximo eu faço apenas um ponto de base. No próximo eu faço dois pontos de base. No próximo eu faço um ponto baixo. No próximo eu faço dois pontos de base. Então, a gente tá unindo as peças aqui, nós vamos trabalhando com pontos baixos sobre o nosso trabalho. Então, no próximo aqui, faço um ponto de base. No próximo eu faço dois pontos altos. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo eu faço um ponto baixo. No próximo eu faço dois pontos de base. No próximo um ponto baixo. Agora, eu cheguei aqui no final, né? Aqui, pra vocês não errar, temos as correntinhas. Então, temos que pegar sobre a correntinha também, tá? Pega aqui e fecha sobre ela. Então, no próximo aqui, a gente continua trabalhando ponto sobre ponto. Então, como a correntinha servia como um ponto... Um ponto de base, a gente tem que prender nela. Então, aqui agora é ponto sobre ponto, até chegar ali no biquinho, né? No pezinho do nosso coração. Olha. Note que já virou aqui um coraçãozinho, tá ficando bem legal já. Bem bacana de fazer, bem rápido de fazer. Tem aqui, ó, o ponto central dos cinco, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Bem no ponto central, a gente vai prender com um ponto de base, com um ponto baixo. Faço agora uma, duas correntinhas, volto dentro do mesmo pontinho e faço um ponto baixo. Então, eu fiquei com dois pontos, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. No mesmo ponto de base aqui, bem no pezinho do nosso coração. Agora, sigo novamente fazendo pontos baixos pra cada ponto de base aqui. Até chegar ali na voltinha do nosso trabalho. Como eu disse, eu não vou pular, tá? Não vou acelerar o vídeo, não vou pular pra poder a gente fechar junto aqui. É um trabalho fácil de fazer, então, pequeno também. Não tem necessidade de eu ficar pulando aí pra confundir a cabeça de vocês, tá? Então, aqui, um ponto de base pra cada ponto. Pra cada ponto. Cheguei aqui já no meu primeiro aumento, onde tem as correntinhas. Então, nela aqui, ó, introduzir a agulha, venho no próximo ponto, fecho com um ponto baixo. Então, no primeiro ponto eu fecho com um ponto baixo, no segundo eu já tenho o meu aumento, tá? A gente vai terminar do mesmo, da mesmo jeito que começamos lá. Então, aqui, ó, vou ter o meu aumento aqui. Então, agora com a minha sacolinha eu vou encher. Por que que eu tô usando sacolinha, pessoal? Porque o algodão, pode ser que ele vai sair aqui pra fora, tá? Mas vocês podem usar se vocês acharem que dá, tá? Eu uso a sacolinha porque eu acho bem legal. Não é uma coisa que eu tenho que sair correndo atrás. Eu tenho sempre em casa. E também tô ajudando o meio ambiente. Tem pessoa que não tem consciência e joga isso aqui na rua, tá? Então, ao invés de jogar na rua, é melhor vocês reciclar. Então, aqui, se vocês acharem que a sacolinha pequena tá ruim pra vocês, vocês peguem a sacolinha maior, tá? Vê se que fica bem preenchido o espacinho aí do coração. A gente vai apertando lá pra dentro lá, pra poder preencher todo o espacinho, olha. Aqui, cheguei aqui, ó. Olha que legal, que bacana. Então, se vocês apertarem, ela vai dar o formato que vocês querem mesmo aqui no nosso coração. Então, a gente vai, a gente coloca a sacolinha e a capa de fazer o nosso trabalho no crochê. Então, aqui, a gente ponto com ponto, a gente vai continuar unindo aqui, ó. Ela faz um ponto baixo, no próximo, dois pontos baixos. Ou seja, a gente vai continuar o nosso trabalho, na mesma forma, por onde paramos, tá? Fazemos um ponto baixo, dois pontos baixos, no próximo. Agora, aqui, pra cada ponto de base, a gente coloca um ponto baixo. Chegamos aqui no final, a gente vai fazer aqui no ponto baixo aqui, com um ponto baixíssimo, tá? Prendi com um ponto baixíssimo, eu vou já cortar esse barbante. E eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro aqui. Vou pegar esse barbante aqui, vou passar ele aqui pra baixo aqui, tá? Que eu fechei aqui. Se vocês quiserem, pode dar duas laçadinhas e fechar. Então, aqui, como eu fechei, eu vou passar esse fio aqui pra baixo, pra poder estar amarrando aqui com o outro aqui. Onde eu vou esconder os dois aqui, pro meio do meu trabalho. Olha. E vou amarrar mesmo. Amar os dois aqui, ó. Vou estar colocando os dois na agulha. Deixa eu cortar ele mais ou menos aqui do mesmo tamanho. Pra poder não ficar pegando. Então, aqui, ó. Eu passo a minha agulha aqui no mesmo pontinho de baixo, onde eu saí o fio. Pra poder ele ir lá pra trás, ó. Vou com a agulha até lá embaixo, no pezinho do meu trabalho. Dou um jeitinho de passar. Olha lá, eu saí bem, bem aqui, ó. Da onde tá vermelho aqui, tá? Os nossos pontos vermelhos. Pra poder ficar da mesma cor, quando eu amarrar. Então, aqui, saí lá embaixo, tá? Isso é só pra dar mais um formatinho aqui no nosso coração. Note que, quando eu puxei, ele acabou de formar aqui, tá? Então, agora, a gente vai amarrar ele aqui, hein? Como a nossa sacolinha dura, ele vai ficar bem... Não vai ficar voltando lá pra... Perdendo aquele formato lá, tá? Então, bem no pezinho, eu passei aqui apenas um fio para o outro lado, pra ficar aqui, ó. Um ponto bem no meio aqui, pra poder amarrar. Então, bem no pezinho aqui, eu amarro novamente. Pra poder não perder aquele formato lá em cima. Olha. Amarrei. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Novamente. Vou passar aqui no mesmo ponto de base onde eu saí. Se vocês quiserem, deixa ele maior, pra não acontecer o que tá acontecendo aqui. Pra... Poder vocês trabalhar com agulha melhor, tá? Então, eu vou sair lá pra cima, olha. Só pra poder esconder o nosso barbante aqui, e não ficar nenhum detalhe. Então, aqui eu vou dar uma puxadinha. E vou cortar. Puxadinha, só o barbante voltar lá pra dentro, tá? E olha que legal, que bacana que ficou o nosso trabalho. Agora, com o nosso fio monarca, nós vamos fazer... Essa lateralzinha aqui do nosso trabalho. Tá? Vocês podem fazer agora, ou até mesmo quando fica as duas partes. Sem preencher, que fica até melhor de trabalhar. Mas aqui, eu... Eu gosto de fazer assim, né? Então, eu tô ensinando como eu faço. Aqui, eu pego o barbante aqui, ó. E vou... Deixar, eu não vou amarrar, tá? E vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Deixo ele aqui. Agora, eu tô trabalhando com a agulha número três, tá? Lembra que eu falei que ela ia vir, dava, dar suporte? Então, nessa hora aqui, ela é melhor. Então, eu venho no próximo ponto de base. E vou fazer, novamente, um ponto baixíssimo. Então, eu tô trabalhando aqui com pontos baixíssimos. Falei um ponto baixo no início. Mas é ponto baixíssimo, tá? Só pra dar um... A gente vai bordar. Bordar essa lateral aqui do nosso trabalho. Então, aqui no próximo aqui... No início é sempre ruim de trabalhar mesmo. Eu no próximo aqui e faço, novamente, pontos baixíssimos. Olha, eu vou pegando cada ponto e vou fechando aqui com pontos baixíssimos. Vou no próximo. Faço ponto baixíssimo. Isso eu tô fazendo na lateral que eu escolhi pra ser a frente do meu trabalho. Se vocês quiserem fazer nos dois, vocês podem fazer nos dois, tá? Então, a lateral que eu escolhi pra ser a frente do meu trabalho, eu tô fazendo só nela. Então, aqui eu faço aqui, ó. Pra cada ponto de base... Faço o meu ponto baixíssimo. Saio pra frente, pego o meu fio e volto fazendo pontos baixíssimos. A agulha número três é bom que fica esse trabalho mais grosso, tá? Então, se for uma agulha mais fina, ele vai ficar mais apertado. Então, é pra ficar mais frouxo mesmo, olha. Puxa. Ali pra trás tava ruim porque tem as minhas correntinhas aqui que deu um pouquinho mais de trabalho pra pegar. Mas o restante é bem facinho, tá? Você vai pegando. Olha, bem facinho, não tem dificuldade. Pega, fecha com ponto baixíssimo e volta. Então, vamos contornando aqui toda a volta do nosso trabalho. Essa parte aqui eu já vou dar uma adiantadinha e volto com vocês aqui no finalzinho. Bem, finalzinho aqui da nossa carreira. Cheguei aqui, eu vou dar uma puxadinha no fio. Vou vir aqui no fio aqui e vou cortar ele aqui. Agora, com a minha agulha de tapeceiro, eu volto aqui, acabo de puxar o fio. Note que eu puxei ele, ele ficou aqui, eu não prendi ainda. Agora, eu vou introduzir a minha agulha. Aqui, com o trabalho virado pra você, você vai vir aqui do lado direito. Saindo para o lado esquerdo lá, pegando essas duas alcinhas aqui, ó. Isso vai dar um ponto fantasma aqui, tá? Vamos fazer um ponto fantasma aqui, pra poder ficar invisível. Ponto invisível, algumas pessoas falam ponto fantasma. Então, aqui vocês vão voltar, vocês passaram aqui para o lado esquerdo, vai voltar aqui, ó, dentro do espaço, dessa correntinha aqui, ó. Onde você saiu o fio, passou lá e volta aqui, ó. Vai sair lá onde tá o fio aqui, ou um ponto aqui. Eu vou voltar um ponto, um ponto atrás, ó, pra gente já poder amarrar ele, tá? Olha lá. O nosso fio tá saindo nesse ponto, eu saí no ponto antes aqui, ó, com a agulha. Então, olha lá. Olha lá a mágica acontecendo, ó. Ficou a mesma aparência dos pontos, tá? Então, aqui a gente vai amarrar aqui. A duas amarradinha, só pra não soltar. Agora, a gente vai puxar sempre que a gente passa esse fio aqui pra dentro aqui, no mesmo ponto de base, ele esconde pra dentro do nosso trabalho, tá? Os nossos pontos, os nossos acabamentos vai pra dentro do nosso trabalho. Então, eu passo aqui, ó. Vou sair lá pra cima com minha agulha, bem encostadinho aqui no trabalho, pra não sair dentro da sacolinha, porque é muito ruim. Então, olha, eu saí lá pra cima. Eu dou uma puxadinha básica assim, só pra esconder o nosso trabalho pra dentro. Depois a gente aperta aqui novamente, ele vai perder esse formatinho aqui que ficou, tá? Só a gente mexer bem aqui, ó. Já fica aí o nosso trabalho. Bem legal, né? Então, o nosso coraçãozinho à frente aqui, a lateralzinha ficou pronta, né? Agora, nós vamos vir com o fio aqui. Eu ainda vou trabalhar como suporte, com agulha de suporte que é a três, né? Que é melhor pra trabalhar essa parte. Tem os três pontos, vou pegar um ponto antes aqui pra ficar bem no meizinho, na verdade, tá? Eu ia pegando aqui, mas não aqui. É nesse ponto aqui. Primeiro ponto de base mesmo. Introduzo a minha agulha. E vou puxar o meu fio. Posso deixar o barbante aqui, que eu vou fazer o mesmo acabamento que eu já venho fazendo. Tá? Eu só laço aqui e subo aqui. Correntinhas, tá? Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze correntinhas. Fiz quinze correntinhas, eu vou contar seis correntinhas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Na minha sexta correntinha, faço um ponto baixíssimo. Então, aqui a gente vai trabalhar com pontos baixíssimos, olha. Um ponto baixíssimo. Novamente aqui, um ponto baixíssimo. No próximo, eu faço um ponto baixíssimo. Por que que eu trabalho esses correntinhas com agulha três? Porque agora a gente não tem necessidade de ficar muito apertado. E a agulha prova para esse barbante. Nós não vamos ficar mascando ela aqui, mastigando e ficar soltando o fio, tá? Então, olha. Sem ponto baixíssimo para cada correntinha. Vai virar uma cordinha aqui. Essa cordinha fica bem bacana com ponto baixíssimo. Fica num tamanho bom, ideal aí para o trabalho de vocês. Olha. Aqui no próximo aqui, faço ponto baixíssimo até chegar no finalzinho mesmo, tá? No próximo aqui, ela está esticadinha aqui, mas ainda vou fazer um ponto baixíssimo nela também, tá? Na hora que eu puxar o meu fio aqui, já dá uma controlada. Então, agora eu vou puxar aqui o meu fio. Novamente, eu vou cortar mais ou menos do mesmo tamanho aqui. Com agulha de trapeceiro agora para dar o acabamento. Então, a agulha de trapeceiro sempre ajuda aí nos acabamentos. É bom sempre vocês terem um, tá? Olha. Está aqui o meu trabalhinho. Pronto. Agora sim, nós vamos arrematar esse trabalho. Vou vir aqui naquele ponto onde eu falei. Para vocês darem início. Nele aqui, eu vou pegar aqui o trabalho. E vou puxar. Eu me confundi naquela hora, eu mandei vocês começar aqui, mas na verdade aqui a gente finaliza. Olha. E amarro o meu fio. Agora, pessoal, a gente vai passar novamente aqui, ó. No mesmo pontinho de base. Vocês escolhem aqui, ó. Ou aqui, ou aqui, tá? Vou pegar aqui. Acho que vai ficar melhor para cá fazer o arremate. Passar aqui para baixo aqui com a minha agulha. Olha. Puxei o meu fio. Olha. Está vendo? Fica com acabamento bem legal. Não fica mostrando, olha. Tá? E vou arrematar. E o nosso coraçãozinho ficou pronto. Bem, pessoal. Então, o nosso coraçãozinho está finalizado. A parte de crochê, a gente vai passar aqui para algumas dicas sobre acabamento, né? Na decoração. Aqui, nesse aqui, eu apliquei uma pérola, apenas no centro da nossa flor. Mas vocês podem usar várias miçanguinhas, tá? Para poder fazer aí a aplicação de vocês. Olha que bacana. Aqui eu coloquei um botãozinho de... Com a borboleta. Tá? Vocês podem colocar uma rosinha. Né? Pode decorar todo o centro da rosa. Olha que legal. Vai dar criatividade de vocês, tá? Ah, não tem miçanguinha. Pega um botão. Botão de roupa mesmo. Olha. Pega uma cola quente. Prega uma pérola em cima. Já fica bem bacana também. Tá? Vai dar criatividade de vocês. Então, essa parte eu vou deixar para vocês. Né? Fica até o meu desafio aí para vocês. Estar fazendo o coraçãozinho. E tá compartilhando aí na... É... Hashtag... Hashtag Matheus Mastro, tá? E... Segue lá no Instagram. Né? Para quem gostou, já deixe seu like, né? Ativa as notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que eu trago aqui no canal. Tá bom? Abaixo eu vou estar deixando todos os links e materiais usados nessa... Nessa videoaula, tá? Então, fique com Deus e até a próxima. Tchau.